FURTURA Gosto muito de dançar Com o meu amigo Banda É tão bom poder-te ver no festival Tu estás no meu coração És o meu melhor amigo Banda canta lá comigo esta canção Vamos para a esquerda, vamos para a direita E salta, salta sem parar Mãos para cima, mãos para baixo E salta, salta sem parar Eu bem te disse, o pano é fixe E salta, salta sem parar Eu bem te disse, o pano é fixe E salta, salta sem parar Eu quero ver toda a gente a saltar O pano é que é toda a gente a gritar Gosto muito de aprender E o pano vai me ensinar Tu ajudas-me a ler e a contar Tu estás no meu coração És o meu melhor amigo Banda canta lá comigo esta canção Mãos para a esquerda Mãos para a direita E salta, salta sem parar Mãos para cima, mãos para baixo E salta, salta sem parar Eu bem te disse, o pano é fixe E salta, salta sem parar Eu bem te disse, o pano é fixe E salta, salta sem parar Eu quero ver toda a gente a saltar O pano é que é toda a gente a gritar O pano é fixe E salta, salta sem parar E salta, salta sem parar Mãos para a esquerda Mãos para a direita E salta, salta sem parar Mãos para cima Mãos para baixo E salta, salta sem parar